Ai, tô no Foser. Começou? Olá, bebê. Você precisa ir. Vamos passar para um outro at para um amigo nosso. Só que eu não posso ver o que está escrito nas folhas. Nas folhas, nas folhas. E... Vamos ver no final. Escuta essa merda. Desenteria. Diarreia. Mais curta. Mas que... Eu não tô vendo essa merda. Ai, ai. Ai, não acredito. Ai, minha genese. Só eu.